Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e o game Tony Hawk Pro Skater 5 teve um trailer divulgado que mostra várias manobras, além de um pouco da customização e criação de pistas de skate presentes no game. Ele sai para PS3 e PS4, Xbox One e 360 em 29 de setembro. Lembrando que o modo multiplayer mencionado no vídeo só funciona nas versões do game para a atual geração, beleza? Confere aí o trailer, até mais, valeu e tchau! Música Música